Oi gente, tudo bem? Hoje o que que eu venho fazer pra vocês? Uma receita que nessa época, gente, que tá calor, você não quer usar chapinha, não quer usar secador no seu cabelo, vai deixar assim, ó, como o meu, natural, tá? E gente, baixinho assim, tá? Pra ele não ficar armado, né? Então, olha só, eu vim mostrar hoje meu cabelo que tá simplesmente natural, tá? Nós vamos fazer um spray caseiro maravilhoso que vai ajudar, gente, a deixar o cabelo com menos frizz, mais ajeitadinho assim, tá? Ó, é bem facinho a receita e depois você pode aplicar e deixar o cabelo bem murchinho, ó, tá vendo? E gente, ele seca, que aqui tá quase seco, ó, e não tá armadão, aquele cabelo muito cheião, tá? Então, vamos lá pra nossa receita hoje, que vai ajudar pra quem tem cabelo igual o meu, assim, ó, cheio de frizz, tá? Vamos lá pra nossa receita, que vai ajudar muito aí quem quer usar o cabelo naturalmente, gente, tá? Gente, vamos pra receita agora desse spray que a gente vai fazer caseiro, que vai ajudar, gente, a diminuir o frizz, abaixar o cabelo, às vezes você tá na piscina, tá no mar, precisa de passar um spray pro cabelo ficar controladinho assim, porque meu cabelo é muito cheio de frizz, vocês viram aí? Então, precisa, às vezes, você usar ele naturalmente, usar um controlador de fios que eu falo, né? Então, o que que vai ajudar? Vai ajudar a baixar o cabelo, a ficar bonito, com brilho, sem armar o cabelo, tá, gente? É um antifreeze maravilhoso, bem caseiro, muito, muito maravilhoso essa receita, tá? Pra vocês hoje, aqui no meu canal. Ó, a gente vai precisar de um pouco de amasterol. Gente, a quantidade, você que vai fazer a quantidade que vocês querem, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade quantidade que vai caber no meu borrifador ali. Então, você usa a quantidade que você achar necessária, tá bom? Você pode fazer o vidro todo, fazer a sua misturinha no vidro todo, ou na metade, tá? Eu vou fazer um pouco só nessa receitinha aqui, tá? Ó, um pouco de amasterol, tá, gente? É a olho mesmo, tá? Essa receitinha não tem medida. Agora, aqui, vocês vão colocar aqui, ó, três colheres de chá de soro fisiológico. O soro, gente, vai ajudar a dar hidratação, levar água pro fio e automaticamente abaixar o cabelo também, tá? Então, eu coloco três colheres aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho, gente, essa polpa de quiabo da soft hair, tá? Ela já é preparada, mas vocês podem também usar o produto natural, a baba mesmo do quiabo, tá? Você deixa lá um pouco de quiabo de molho numa água mora, depois você esfria e coloca aquela baba aqui, tá? Eu vou colocar também três colheres dessa de chá aqui nessa receita, tá? Bom, gente, maravilhosa essa baba de quiabo, tá? Da soft hair, eu acho os produtos da soft hair maravilhosos. Soft hair, eu amo vocês, tá? Muito amor por essa marca, gente, muito amor mesmo, tá? Ó, e tem a polpa de babosa também da soft hair dessa, tá? É simplesmente maravilhosa, incrível. Aí você dá uma boa mexida aqui agora, ainda tem mais um item que a gente vai colocar aqui nessa receita, tá, gente? Ó, vocês estão vendo que ficou bem aguadinho, assim mesmo, tá? E agora, gente, a gente vai colocar um óleo de reparação, tá? Eu tenho esse aqui, vou colocar, mas pode ser qualquer olhinho de reparação, tá? Pra não pesar o cabelo, vai uma colherzinha de café nessa receita aqui. Essa, essa colherzinha que eu tô usando aqui é de chá, tá, gente? Mas é uma colherzinha de café do reparador de pontas. Pode ser de qualquer marca que eu falo pra vocês. E agora, um borrifador, que vocês vão ter que colocar no borrifador pra vocês melhor fazer a aplicação do produto, tá? Ó, ficou bem aguadinho, assim mesmo, tá, gente? Já deixa pronto, quando vocês precisarem, já tá aqui prontinho pra vocês colocarem no cabelo. É maravilhoso, tá? Então, com o seu cabelo lavado, você já saiu do banho, já condicionou, né? Vem passando essa maravilha no seu cabelo, tá? Ó, passa essa maravilha assim, já tá num spray, gente, ó, bem facinho, tá? Ó, vou mostrar a textura que fica pra vocês, ó, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês fazem assim na mão e aplica no cabelo. Gente, é muito boa esse receita. Eu vou aplicar pra vocês, porque acho que vocês querem, né? Eu fazendo a aplicação no meu cabelo, tá? Nesse cabelo cheio de frizz aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá na aplicação, que eu vou fazer uma aplicaçãozinha rápida pra vocês verem como é maravilhoso esse spray, tá? Gente, o cabelo tá aqui, ó, cheio de frizz, ó, como vocês verem, é um cabelo bem cheio mesmo, tá? Aqui tá o sprayzinho que a gente acabou de fazer. Vou colocar nas mãos aqui, ó, uma quantidade que dê pra mim esparrar lá nas mãos e passar no cabelo. Ó, gente, é bem fácil a aplicação, ó. E o perfume, por causa daquele produto da Soft Hair, deixa um perfume maravilhoso, tá? Ó, passou no seu cabelo, olha, gente, já dá brilho, ó. Na hora que você passa, já dá um brilho no cabelo. E os cachinhos do cabelo ficam perfeitos. Passa aqui do outro lado. Ó, coloquei uma quantidade. Aqui o cabelo já tá secando, o meu cabelo já tava secando, já. Ó, tá? Ó, menos frizz, um cabelo que dá pra usar natural. Igual esse meu, né, gente? Que é um cabelo bem cheio, ó. Olha, já dá um brilho na hora. Gente, é espetacular esse sprayzinho do orelho. Amei fazer essa receitinha, vou levar pra praia, né? Agora a gente vai pra praia esses dias aí, vai ter que precisar levar. Ó, ó. Tá vendo? Então, gente, olha, fica perfeito o cabelo. Cês tão vendo? Ó, fica bem frizzadinho e com a baba de quiabo da Soft Hair, o cabelo fica perfeito. Olha, gente, olha só. Ó, eu vou aplicar mais um pouquinho aqui pra vocês verem onde tá mais sequinho, ó. Gente, esse spray é ótimo pra levar pra praia, né? E pra usar no dia que você não quer fazer escova. Por exemplo, hoje tá muito calor em São Paulo e eu não sei onde a cidade vocês estão, mas tá muito quente. O verão promete, né? Então, às vezes, você não quer secar o cabelo, né? Então, cê faz um spray desse, ó, e já deixa o seu cabelo, ó, gente, ó, tá vendo? Bem natural, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Preciosa hoje. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto trazendo mais coisa tal maravilhosa pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem for novinho, se inscreve, deixa o like, tá, gente? O like aqui, ó, é super importante pro canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.